Música Tá no ar o Rancho da Viola, gente. Nós somos o canal 11TV Educar. Nosso programa vai ao ar toda terça-feira às 8 horas da noite e reprisa nas quartas-feiras às 3 horas da tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado por receber a gente aí na sua casa. Ô gente, é que enfim vem uma mulher bonita no meu programa, uma maiada feia que vem aqui. Nossa vida, agora hoje eu vou receber uma menina aqui que é do coração da gente, amigona da gente há muito tempo. Esposa do meu grande amigo Claudinei. É André Clímaco. Ela é confeiteira, empresária, proprietária da confeitaria Delícias da Deinha. Seja bem-vindo ao Rancho da Viola. Tá com vergonha da entrevista? Ah, a gente fica meio assim, né? Sabe como é que é, né? Todo mundo que vem fica, né? Como é que é da entrevista à televisão? Fala, é bom demais. A mesma coisa que você tá sentado lá no Rancho da Roça batendo pau. André, por que que chama Deinha? Delícias da Deinha? Então, esse Delícias da Deinha é uma polêmica. Porque quando a gente fez a logomarca da Deinha, você vai ver, é uma bonequinha, né? Eu vi, eu passei lá. Pois então, eu era uma Deinha. Mas hoje eu sou uma Adreiona. Não sou mais aquela Deinha, né? O cabelo, né? Tá uma corzinha diferente também. Porque você sabe como é que é, né? Aí eu era uma Deinha, entendeu? Agora eu não sou mais. Então, aí se ficou Deinha, né? Todos nós temos esse problema de DNA. É, e assim, Deinha porque eu tenho uma amiga de infância minha, a Rosemara, sempre me chamou de Deinha. Deinha, Deinha porque o tamanzinho também não ajuda muito, né? Aí ficou Deinha, sabe? Bom demais. Muito bonitinho. Gente, eles acabaram de inaugurar uma confeitaria lá no bairro da Esplanada, que chama Delícias da Deinha. Eu não pude lá ainda não, porque eu cheguei em Ponte Nova só no domingo e tava fechado lá. Mas achei uma gracinha a placa lá de fora, lá. E vi no Facebook, hein? A inauguração ficou lotada, né? A inauguração ficou, graças a Deus. Ganhou um dia, vendeu tudo. Ah, quem dera, né, Virgílio? Você sabe como é que é, né? Quem dera. Mas foi bom, não posso reclamar. Não, foi legal. As notícias foram boas. Nós vamos falar sobre doces, gente, hoje. Bolos, tortas, doces de festa. Todo mundo gosta. É difícil a pessoa que não come doce. Só quem tem problema que não pode comer, mas todo mundo gosta de doce, né? Eu, por exemplo, tenho. Eu sou diabética. E você não come? Como? Eu faço doce diet. Ah, é? É, e hoje... E funciona esse negócio de doce diet? Porque eu achava que isso era uma mentira. Não, funciona mesmo? Funciona. Funciona, sim. Eu descobri a diabetes há pouco tempo, né? E gosto demais de doce. Eu falei, pronto, tô lascada. O que eu vou arrumar agora? Aí corri atrás de curso e a gente faz. Os doces, quase todos, dá pra fazer o doce diet. E são gostosos também. Tem rocambole, bolos, tortas, doces de aniversário. E hoje a demanda de diabéticos cresceu muito, inclusive crianças. Eu tenho muitas clientes de 5, 8, 10 anos que são diabéticas. Então eu tive que aprofundar nesse mundo diet, né? Por causa do pessoal, porque cresceu muito. Eu tenho curiosidade de saber sobre isso. Como é que você descobre que você é diabética? Por o exame ou por algum sintoma? Ah, eu tive alguns sintomas, assim, de tonteira e tal. E fui, fiz os exames de sangue, né? Tem curva glicêmica, tem um tanto de... Aí você descobriu. Aí descobri. Então vamos falar de coisa boa, né? Vamos deixar. Como é que você começou essa história de você doceira? Vou trabalhar com confeitaria, né? Então, é uma longa história. Nós temos tempo. Temos, vamos falar. Eu gosto de falar pouco, né? Então, vamos lá. É o seguinte, na verdade, quando eu tinha 16 anos, eu fiz a festa de 15 anos de uma amiga minha, da Daniela Albergaria. A mãe dela falou assim, Andréia, me ajuda a fazer. Eu fui, fiz, fiz doce, fiz bolo, fiz a decoração toda. E daí eu comecei a tomar gosto. E fui, sempre fui muito curiosa, né? Ia na casa de algumas amigas, a mãe mexia com a doce, olhando. E aquilo ali foi... Aí pronto, morreu. Morreu o assunto. Fui embora daqui de Ponte Nova, fui para Belo Horizonte. Mas a ideia ficou ali, né? Mas, enfim, é, mas esquecida, né? Aí eu trabalhei com várias coisas. Nisso eu tive o primeiro filho, o Mário, que hoje está com... faz 19 anos. É mês que vem. Tempo em bom, né? É, é, é... É, é, é... É, 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 é. Então eu recebi uma coisa dentro de casa. Aí veio a ideia, o que eu sei fazer? Eu sei fazer muito doce. E pronto, aí fui, comecei com barraca, Virgílio. Essas barracas em feira, sabe? É mês que mexo com isso? É, mexia com barraca. Aí eu montava todo final de semana, eu morava num condomínio lá em Belo Horizonte. Montava todo final de semana as barracas e vendia tudo e foi. Aí mudei para um outro lugar Eu falei assim, puxa vida, mudei de bairro agora O que eu vou arrumar? E eu sempre fui muito criativa para essas coisas Eu corro muito atrás Eu procurei um salão de beleza Comecei a frequentar o salão de beleza Que era mais bem frequentado do bairro Falei assim, vou fazer uma degustação aqui para os seus clientes e tal Aí fui, fiz a degustação E naquela degustação já ganhei a clientela do bairro Enfim, dali, futuramente Aí fui fazendo cursos também, lógico Porque até então só mexia com bolos de chantilly Bolo de glacê mármore, glacê real Que é aquele glacê antigo que quebrava Você ficou no básico, né? Tudo básico Aí eu lembro muito, assim A Luzia, mãe da Tatiana Gonçalves Muito minha amiga, saudosa Luzia Ela virava para mim e falava Andréia, você tem tanto jeito para mexer com isso Você precisa de começar a trabalhar com pasta americana Eu falava Ai Luzia, eu não gosto de mexer com pasta americana Eu acho ruim aquilo Não, mas a moda hoje é pasta americana Eu falava assim, nossa Aquilo deve ser muito difícil Ela falou, não, você vai procurar um curso e vai fazer Aí eu fui fazendo cursos em Belo Horizonte E fui no Rio de Janeiro E fui aperfeiçoando Aí tomei gosto O engraçado é que o meu primeiro bolo de pasta americana Foi até muito Uma história muito engraçada Porque os bolos, eles ficam Tem que ficar mais retinho, né? A intenção da pasta americana é a beleza É deixar o bolo mais reto O que que aconteceu? E eu não sabia que eu não podia molhar o bolo tanto Eu fui Ele não fica, né? Ele começa a... Não, o que que aconteceu? Aí eu lembro que foi de aniversário de 15 anos de casado Aí a mulher me pediu um bolo, não esqueço Branco com lilás O que que eu fiz? Molhei o bolo bastante, né? Joguei a pasta americana Na hora que eu joguei o bolo foi fazendo Foi fazendo assim, fazendo assim Sabe o que eu fiz? Ele ficou abalado assim, ó Ficou parecendo um disco voador, né? Eu falei aquele negócio assim Puxa, o que que eu vou falar pra essa mulher agora? Eu não tinha Mas o bolo ficou lindo Ele ficou abalado Mas eu enfeitei ele todo e ficou lindo Aí na hora que eu cheguei com o bolo Eu falei assim Olha É... O bolo Eu... É um designer novo que tem agora De bolo a bolo Ela tá assim Nossa, mas que diferente Ficou lindo Enfim, ela gostou do bolo E eu me saí bem, né? É uma moda em bolo Não, esse bolo abalado Agora tá na moda Aí eu pensei em fazer pra você Você gostou? Ela falou assim Nossa, mas eu adoro Eu falei, então Ótimo E ficou, eu falei assim Nossa Aí eu fui aprendendo Mas aí você foi até pro bife, não foi? Ah, sim Aí eu abri uma... Depois disso eu comecei a fazer Os bolos dentro de casa Doce Sempre fiz muito doce Bolo e tal E comecei a... Aí tive a oportunidade de montar uma confeitaria Lá em Belo Horizonte Chamava confeitaria e bonequinha preta E eu tinha confeitaria e tinha o buffet também Aí, né? Tinha os funcionários todos Uma equipe muito legal E eu montava a festa inteira, Virgílio O pessoal chegava e falava assim Olha, eu quero uma festa de... Um tema infantil Vamos colocar a branca de neve Eu quero uma festa de branca de neve pro meu filho Pra tantas pessoas Aí eu tinha que arrumar a decoração O espaço eles me davam A comida A comida Bebida Garçom Fritadeira Cozinheira Animação Nossa Tudo Tudo era por minha conta E mexendo com a confeitaria e com o buffet Aí você imagina, né? Ah, não dá E aquela loucura Foi quando eu tive mesmo a estafa Estafei Estafei Aí não dei conta, né? Mas fiquei um tempo muito bom Até hoje os clientes de Belo Horizonte me procuram Eu tenho uma clientela bem fiel lá E... Fui e tive que... Dar uma interrompida nisso aí E fiquei mais quieta Bebida, né? Paramos um pouco Dá pra escrever um livro a vida da gente? Dá É muita coisa Minha vida dá pra escrever um livro Ó Gente, a André trouxe um monte de coisa gostosa aqui pra gente Bombons Bolos Teve uma torta que ela trouxe lá Mas ela desmontou toda Não colocamos aqui Não, não pode Porque ela desmontou toda pra chegar aqui É Meu marido foi meu estabaná Muito delicado Ele era um rapaz tão delicado Porque ele é mais novo Engraçado ele, né? Aquele ogro assim, né? Patinha de elefante Pisou, acabou Pisou, acabou Aí o bolo Enfim André Vou fazer o seguinte Nós vamos chamar um intervalo Depois do intervalo Nós vamos falar sobre os tipos de tortas Bolos e doces Vamos falar sobre esse que você trouxe aqui O que que tá na moda em festa agora O que que não tá Porque negócio de festa tem as modas, né? Tem época que eles inventam as coisas A gente toca, eu toco muito em festa Aí eu chego, vejo um negócio Toda cidade que eu vou Mesmo aqui que tá acontecendo É uma moda Parece roupa Tá todo mundo usando agora Até modelo de bolo É Tipo de doce É muito interessante Vai mudando A gente toma um susto De época em época, né? Vai É, é isso mesmo Teve uma época que começaram a dançar valsa Os noivos dançavam valsa Valsa se dançava em festa de 15 anos É Aí começou a moda dos noivos dançar valsa Eu fiquei Todo lugar que você ia, noivo dançando valsa Agora dançam uma valsa Começam com valsa Daí a pouco vai pra um outro ritmo É É assim mesmo Tem uma época que era dança do ventre Meu Deus Toda cidade que ia aquele raio daquela dança do ventre Mas isso aí deve ser 1800 adão Não, já tem uns 10 anos isso Mas toda cidade era dança do ventre Nossa Que coisa horrorosa Tinha 5, 6 danças do ventre numa festa Cala Essa eu nunca vi, não Dança do ventre E aí nós vamos falar sobre as modas dos doces nas festas Gente, vamos ali pro intervalo rapidinho A gente volta Segura aí Tamo de volta, gente Com o Rancho da Viola Você tá chegando aí agora? Eu tô recebendo hoje aqui a Andréa Clima Ela é confeiteira Empresária Proprietária lá da confeitaria Delícias da Deinha Que fica lá na Esplanada Andréa Eu queria que você falasse sobre aqueles Que são aquelas caixinhas Que estão do lado do bolo ali E da Branca de Neve O que é aquilo? Ah, tá Então eu vou te falar Aqui é o seguinte Vou começar pela Branca de Neve Que hoje a gente tá usando muito O papel fotográfico Entendeu? Tanto em bolo Essas caixinhas Elas são São lembranças, né? Você colocar doce dentro Vai colocar doce dentro Essas coisinhas Isso mesmo E o... O bolo O bolo, então Antigamente Antigamente não Uns 15 anos atrás Na época eu era pequeno Esse bolo aí, Virgílio Ele... A gente colocava Na época era boneca Suzy Nem tinha barba ainda não Pegava e enfiava a boneca ali dentro Aí o que que acontecia? Chegava na festa Depois a mãe tinha que devolver A boneca pra confeiteira Aquele tumulto, né? É, eu queria devolver a boneca E agora, graças a Deus Inventaram essa do papel fotográfico Que fica muito perfeito, né? Fica, fica E fica muito bonitinho, olha Então ali, tirando a bonequinha O corpinho dela Da saia pra baixo Pode comer tudo Da saia pra baixo É bolo É bolo É bolo E a pasta americana, né? Que... Que é a pasta que a gente tava falando Que eu comecei a trabalhar Com a pasta americana Antigamente Antigamente, não Quando a pasta americana começou Ela não era muito gostosa, não Sabe? A gente fazia Hoje eu não faço mais pasta americana Hoje eu compro a pasta americana industrializada Que é muito gostosa E ela tem uma textura boa Ela dá um acabamento bem refinado E... Mas antigamente Antes era ruim mesmo É Era ruim Qualidade, o gosto, o sabor, né? O gosto E haja braço, né? Pra amassar Pra amassar e ficar mexendo aqui E é uma pasta A base de açúcar Então O bolo não pode ser um bolo muito úmido Tem que ser um bolo um pouco mais seco Hoje a gente tem blindagem de bolo, né? É como se... A gente faz como se fosse um reboco no bolo Antes de jogar a pasta americana A gente reboca ele com um ganache De chocolate E joga a pasta americana por cima Por quê? Porque blindando Ele não vai... A umidade do bolo não vai passar pra pasta Então você consegue um bolo mais perfeito E gostoso também Porque o bolo seco é ruim, né? Ah, é? Mas isso vai de cultura Porque Em outros estados O bolo tem que ser seco Eu tenho um grupo no Zap Que tem confeiteiro de Belém Do Pará Desses lá todos Do Paraná Por causa do clima? Do lugar? Muito calor, por exemplo? Do lugar, é Lá, quando você fala em bolo úmido Com eles Eu fico assim Mas No bolo úmido? Não O bolo tem que ser seco Os bolos de lá São completamente diferentes Além dos recheios Bem diferentes E ele também não gosta de comida muito molhada Ele não gosta nada de molhada Não gosta O baiano Você viu o meu baiano come? É seco É seco? É arroz com não sei o que E farinha Farofa, é Então assim Dizem até que o baiano Não tem papel higiênico No banheiro dele Tem um espanador É Mas é porque Tudo seco E os bolos são secos Já tem Já tem estados Que gostam de bolo solado Que eles falam O bolo solou Que é molhado Bem molhado Não É o bolo quando sola mesmo Você nunca comeu? Não Parece que quando não coloca É até o caso do bolo Que desmantelou Que veio Do brownie Você é louco Ele fala que ele Ele solou Ele afunda Não cresce Não cresce Então É isso Aqui Eu queria te perguntar agora Os tipos de tortas De bolos de doces Que existem Tipos e nomes Você lembra? Ó Tortas, por exemplo Eu vou te falar O que eu faço O que a gente está lembrando O que eu estou lembrando Ó Doce A gente tem os doces simples A gente tem os bombons E os doces finos Né? Doces simples hoje É São brigadeiro Que a gente trabalha muito Na linha gourmet De brigadeiro Né? O brigadeiro gourmet É o brigadeiro de churros É O Como é que é o nome? Bicho de pé Tem Tem brigadeiro de limão Siciriano E cada nome engraçado Bicho de pé Olho de sogra É E aí Daí vem O olho de sogra Tem o moranguinho O cajuzinho O cajuzinho ficou chique O cajuzinho ficou chique agora Porque o cajuzinho Você glaça ele no chocolate Ele vira cajuzinho gourmet Que até é cajuzinho gourmet Que até em casamento Hoje a gente faz muito Para casamento Né? Tem o carapinhado Daí vem os bombons Bombons todos os sabores Né? Uva Coco Noz Amendoim Brigadeiro Nossa É uma festa É uma festa Limão Maracujá E os doces finos Os doces finos São os doces Com damasco Com pistache Né? As trufas E muita base de chocolate também As caixinhas de chocolate Os copinhos Essa É uma variedade muito grande Né, Virgita? E tortas Que você faz? Então Torta eu faço É A torta na verdade É um bolo Muito molhado Metida a besta Um bolo metida a besta É complicado Aí é um bolo Muito molhado E A gente tem Brigadeiro Nozes Alacaxi Coco Aí você mistura Uma coisa com a outra O coco com chocolate É o prestígio Tem uma queixinha Floresta negra Floresta negra Chega de casca De casca De raspa de chocolate Porque ela é Por dentro é com cereja Aí Tem, né O chocolate meio amargo Com a cereja E é uma delícia E bolo Tipo de bolo Bolo É a mesma coisa O bolo O que que acontece Eu Só muda o formato Só muda Da torta Na verdade É a umidade E a cobertura Que muda Porque é a mesma coisa Os bolos As tortas A gente usa o que? O chantilinho O chantilinho Hoje está muito em moda Tudo com leitininho O leitininho É um doce simples Básico Antes era só Para a festa infantil Agora o leitininho Está em alta A gente faz rosas De leitininho Você tem que ver A rosa de leitininho É muito linda E se tiver oportunidade Um dia Posso vir ensinar A fazer essa rosa De leitininho Porque é bem interessante Vou fazer um programa De culinária Para você ensinar É muito legal As rosas de leitininho É uma coisa que É simples E fica sofisticada É um doce simples Que ele se torna sofisticado Tem o leitininho Recheado com nutella A nutella tem alta também E a moçada Só fala em nutella É Que é o creme de avelã Recheado com nutella Recheado com brigadeiro Aí o bolo Isso aqui eu chamo de bolo E aqueles com raspa de chocolate A gente fala torta Mas o que vai mudar É isso que eu estou falando É a umidade e a cobertura Porque hoje bolo A gente usa mais A cobertura de pasta americana Mesmo E as tortas É o chantilly É o chantilly É o grassi real Brownie 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 está muito em alta também O que é um brownie? O brownie é um É um bolo que deu errado Na verdade Igual aquele que você trouxe Que desmantelou todo É A massa dele É uma massa solada Entendeu? É uma massa de bolo solada Que não tem fermento Não cresce? Ele não tem fermento Então ele não cresce Aí a história está engraçada Que nos Estados Unidos Que surgiu o brownie Por uma cozinheira Que foi fazer A rainha foi visitar lá E ela foi fazer o bolo Para a rainha E esqueceu De colocar o fermento Na massa E com isso O negócio ficou chique Porque a rainha dourou Ficou super chique Que hoje tem o brownie Recheado Com doce de leite Com nutella Com leite ninho E é uma delícia Depois vocês vão provar Vocês me contam Aqui a culinária É muito legal É cheia de acidentes É descoberta por acidente Por acidente Alguém esqueceu De colocar no seu Alguém esbarrou Num frasco de canela Num lugar que era Para botar açúcar E Eu sei de essas coisas Eu acho um barato Descobriu por acaso É por acaso E o brownie Foi uma grande descoberta Porque o brownie É um doce Que ele É um doce nobre Porque ele leva Chocolate amargo Ele leva um tanto de coisa É delicioso Né E caro Não é barato É um doce caro Então é isso Festas temáticas Não sei se dá tempo Para a gente falar sobre elas O que é que está em alta hoje? Ó Dos infantis Na verdade Tem muito esses desenhos Do Discovery Kids Patrulha Canina Tem essa marcha E o urso É ótimo Está muito em alta A marcha É a Patrulha Canina Mas Princesa Não sai de moda Nunca sai né Nunca sai de moda A A Branca de Neve E agora está voltando A Chapeuzinho Vermelho Graças a Deus Está voltando essas coisas Está voltando Mas a tal da galinha pintadinha Ainda eu acho que é recorde É recorde Aquela bichinha É Porque a meninada toda Fica viciada Nas músicas da galinha pintadinha Então é uma febre aquilo Nossa Ainda não conseguiu perverter Nossas crianças Ainda estão tendo infância Ainda bem Apesar de que tem uns malucos Ainda estão doidos Para perverter as crianças Querendo colocar cartilha Não sei o que na escola Para ensinar para crianças De 5, 6 anos Isso é um absurdo Graças a Deus Nas crianças ainda tem infância É verdade Isso é um absurdo Aqui O que que saiu de moda Em festa Doce Bolo Vão para os bolos Então Vão para o casamento Hoje Os bolos Aqui tem um de 3 andares Mas Que é o bolo falso Que é o bolo falso Por que que a gente faz Esse bolo falso Virgílio Porque Para a gente Ter um bolo bonito Na mesa E Servir um bolo gostoso Então Qual que Hoje A maioria dos casamentos Das festas grandes Acima de 200 pessoas Assim O que que acontece A gente coloca o bolo falso Na mesa O que vai ser servido Está lá na cozinha O que vai ser servido Está na cozinha Está aquele bolo lindo Que fica na mesa O tempo inteiro Né E o da cozinha É um bolo gostoso Que são as tortas Mais úmidas Que o pessoal Gosta Por isso que a gente tem Comido uns bolos Mais gostosos em festa Mais gostoso Porque se eu for fazer Um bolo de 3, 4 Porque os bolos Os outros são muito altos Hoje tem alta Casamento é acima De 5 andares Nossa Imagina você fazer Um bolo de 5 andares Aí você vai fazer Uma olhadinha Na hora que você faz O segundo andar Já desmontou tudo Não tem jeito Aí você vai transportar Eu preciso chamar o intervalo Esse assunto é bom Vamos falar sobre esses doces Aqui Esses bombons Aqui no último bloco Vamos ali para o intervalo A gente voltando rapidinho Vamos lá Estamos de volta Gente André Fala para mim Sobre esses bombons Aqui Então O que que são Esses bombons Você está vendo que são Os bombons bem grandinhos Grandes e lindos Olha que luxo para fazer Esses são bombons Que eu vendo lá na confeitaria Que é a unidade Nozes 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 Se a senhora estiver vendo o programa Aqui pela internet Um beijão para a senhora Eu tive com o Dona Deinha Lá tem muitos anos Que eu não via Dona Deinha Dona Deinha Pois é Mas é igual eu estou te falando Já fui um dia Dona Deinha Esquece Sobre onde era o bar da preta Todo mundo sabe Ponte de referência Onde era o bar da preta Onde era o bar da preta Eu lembro da preta É ali Aí a gente fez uma confeitaria lá Tem muita coisa gostosa Um chocolate quente Um salgado gostoso Torta doce Torta salgada Rosca Eu faço muita rosca de mandioca Recheada Adoro rosca de mandioca É Bolo também Bolo para café A gente vende muito bolo para café Bolo de laranja De mandioca mesmo De milho Nossa Tem muita coisa boa Se você falar para mim assim Qual que você prefere O almoço caprichado Ou um café da tarde caprichado Eu prefiro duzentos vezes Um café da tarde Bolo Broa Pão Esses negócios que você falou Essas coisas de café da tarde Adoro Adoro É Por mim eu ficava na mesa de café Três horas tomando café É eu tenho um público legal lá Para café da tarde Que né Eles vão Tomam café lá Leva embora também Você vai participar da quadrilha Quadrilha Ah é gente A quadrilha da dinâmica Opa Sexta-feira agora Onde que vai ser Você sabe Vai ser lá próximo A dinâmica mesmo O espaço lá E eu vou estar lá com Uma barraca enorme de doce Vamos ter de tudo Doces típicos Bombons Tortas De tudo não um pouquinho Aqui Ninguém está sozinho nesse mundo Ninguém trabalha sozinho Quem que são seus parceiros Eu tenho uma parceria muito legal Aqui em Ponte Nova Porque nós temos Ótimos profissionais em Ponte Nova Ninguém precisa buscar nada de fora Eu já cansei de falar isso aqui no programa Não precisa Em todas as áreas Ponte Nova Ponte Nova tem profissionais muito competentes Sabe Há pouco tempo atrás Eu estive em Belo Horizonte Com uma confeiteira Que eu fazia curso com ela Até Uma amiga minha Ela virou para mim e falou assim Andréia Você está lá em Ponte Nova Eu vou fazer um bolo para Ponte Nova Eu falei assim Fazer um bolo em Belo Horizonte De Belo Horizonte Ela virou e falou assim Nossa, a pessoa está bem animada Porque ela vai me pagar Só de frete 540 reais Nossa vida Olha que absurdo Eu fui e falei assim É É, está animada mesmo Mas você sabe o que acontece Eu falo que é falta de Às vezes é muita falta de parceria Aqui em Ponte Nova Porque O sol nasceu para todos, Virgílio Né Se eu sei fazer um bolo de pasta americana Ótimo, eu vou fazer para a pessoa Se eu não sei Eu vou indicar quem sabe Aí chega uma pessoa e fala assim Você dá conta de fazer esse bolo? Se eu não dou conta Eu vou falar Não, eu não dou Mas fulano de tal dá E aqui Eu vou citar alguns aqui Até Não é desmerecendo outros Porque eu não vou lembrar Mas aqui, ó Profissionais de bolo Nós temos Zaira Até muito minha amiga Por sinal Zaira é uma pessoa ótima A gente tem uma parceria legal Ela manda para mim Eu mando para ela Às vezes ela fala Ai Andréia Eu não Não dá para mim fazer Porque ela vive cheia de gente Manda Valdeir Uma pessoa maravilhosa Faz os bolos deliciosos também Tem aquela menina A Helenita Fazendo os bolos muito bonitos também Tem uma menina lá do Pacheco também A Carol Essa menina começou agora E está sobressaindo também Temos Graça Albergaria Tem a Vigiana A Heloísa Vigiana também Os bolos são lindíssimos Tem as Nogueira Então assim Eu não vou conseguir citar Lembrar todo mundo É muita gente As pessoas saindo daqui Para buscar a coisa fora Para buscar a coisa fora Do mesmo padrão Ou até pior Do mesmo padrão Ou pior Porque Você imagina Você trazer um bolo De Belo Horizonte Para cá O bolo não pode estar maravilhoso Então é isso Aqui a gente tem uma parceria Tem um leque muito grande De bons profissionais Sabe? Tem a Fabiane também Que mexe com doces A Fabiane é Tem muita gente legal aqui E é isso Vigiana Agora os meus parceiros Por exemplo Essa parte de De papéis Fotográficos Caixinha e tal Eu tenho Uma que me atende Demais Que é a Jéssica Regina A Jéssica É uma pessoa maravilhosa Está sempre pronta Temos também O parceiro do biscuit Porque Às vezes eu vou fazer Um bolo assim O tempo que eu gasto Para fazer essas flores De 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 pasta americana Eu peço no biscuit Que é bem perfeito Eu peço para Conceição Maciel Conceição é ótima Tem também A Luciene Do Do Bazar Barateiro Que faz Lindíssimos Então assim Tem uma parceria muito grande De tudo Mas tem o outro lado da moeda Tem a concorrência desleal Os maus profissionais Que toda profissão tem Toda profissão tem Qualquer coisa que você faça na vida Vai ter gente fazendo com material pior Uma qualidade pior E vendendo com preço mais barato Eu já falei isso aqui É E quem compra por causa de preço Compra os produtos ou serviços Dessas pessoas por causa de preço São as merecidas vítimas delas É Que vai ter que pagar Eu acho assim Cada um tem seu preço E eu acho errado Ah Fulano fez por quanto Ah Então tá Eu vou te cobrar menos Às vezes a pessoa não tem condição De cobrar menos E cobra só Para Não dar o cliente para outro Mas ela não vai ficar no mercado Não vai aguentar E vai tirar o bom profissional do mercado E vai tirar o bom profissional do mercado Isso é verdade Isso é verdade Isso é toda profissão é assim Tem isso né Toda profissão tem Eu costumo dizer o seguinte Você falou Todo Tem lugar ao sol Todo mundo tem Ganhar o seu O culpado Não são as pessoas Que oferecem serviço ruim O culpado é quem contrata É quem compra Coisa ruim Né Quem contrata coisa ruim Quem compra coisa ruim Eu tenho clientes Que vem para mim Eu tenho Não Meu preço é muito bom Mas tem clientes que vem Aí fala assim Ah não Vou fazer com outra pessoa No ano seguinte Está voltando para fazer com o amigo Eu já falei aqui André Tem certos tipos de serviços Que você tem que correr atrás mesmo De preço melhor São serviços que são essenciais Coisas do dia a dia Curriqueiro É como você entrar no supermercado Para comprar um detergente Você não vai lá na gôndola Pega o detergente mais caro que tem Você compra o baratinho Que ele vai fazer a mesma coisa Nós não vendemos detergente Nós vendemos luxo Você faz artigo para festa Festa é artigo de luxo É luxo Não é necessidade Não é necessidade Eu vendo música ao vivo Eu vendo luxo Luxo custa caro Se você achar alguém vendendo luxo Baratinho É porcaria Pode ver que tem um troço errado É porcaria Eu sempre falei isso aqui Ah eu faço bombons para festa Baratinho Você está vendendo porcaria Bombons para festa custa caro Quem faz festa É quem está com dinheiro Quando começa a acabar o dinheiro A primeira coisa que você para de fazer É sair Com certeza Festa não é Luxo É luxo Não é necessidade Nós vendemos luxo Nós estamos trabalhando com luxo Não é necessidade Então pode procurar E também Outra coisa que eu ia falar Não está compensando mais A gente sair de Ponte Nova Para comprar material A matéria-prima de doce Não sabe Virgília Para comprar por aqui mesmo Por aqui mesmo Eu estive em Belo Horizonte Até para abrir a confeitaria Fui olhar Aqui ó Não está Está tudo aqui Aqui nós temos lojas ótimas Tem a coisa nossa Tem a bobi festa Que atende a gente super bem Embalagem HD Tem a galeria São os preços de Belo Horizonte Não dá ilusão Saindo daqui O Ponte Nova é algum boi Que não sabe a força que tem Não sabe a força que tem O pessoal vai buscar tudo fora Tudo para dar certo Eu acho isso Eu fico chateada Quando eu vejo Sabe Outro dia mesmo Teve uma pessoa da Esplanada Eu moro na Esplanada A Valdeir mora na Esplanada Nós somos bons profissionais Somos bons profissionais Aí eu fiquei sabendo Uma pessoa casou lá Foi buscar bolo Fora de Ponte Nova Eu falei assim Poxa vida Mas por que não procura a gente Por que quer fazer fora Hoje em Ponte Nova É uma cidade muito potencial É uma cultura Que tem que acabar De que eu busquei fora É mais chique É melhor É mais chique Ah quem que vem Vem um cara lá de Belo Horizonte Ah vem um cozinheiro Não sei de onde Vem um músico Não sei de onde O que é de fora É mais chique É mais chique E também Pedir aos cerimoniais Que indiquem pessoas daqui É Porque eu acho que tem que começar Pelo cerimonial Porque é né Mas o grande problema Você falou o cerimonial Mas as vezes o cerimonial Ele é mafioso Ele faz uns conchaves Já viu É Vira uma Uma máfia mesmo Uma máfia É um cartel É Ó eu vou indicar você Aí fica uma coisa Que não tem tudo Para dar errado Por que? Porque cada festa que você faz É um estilo de pessoas Diferente A festa de 15 anos Ela é completamente diferente De uma boda de prato É O público é diferente Aí todo lugar Você vai mexer O mesmo doce Mesmo bolo A mesma música A mesma iluminação Para todo mundo Porque é uma máfia Eles indicam sempre as mesmas pessoas Tem várias cidades Que tem vários cerimoniais Que fazem a mesma coisa Faz a mesma coisa Eu indico todo mundo É Né Eu vejo assim Como se fosse concorrência Não É um grupo Que tem que trabalhar junto Né Esse tipo de festa aqui É para você fulano Aquele tipo de festa ali É para você Eu acho que esse ramo de festa Tinha que ser uma cooperativa mesmo Você está entendendo É um cooperando com o outro Mas a Porque está todo mundo Correndo atrás Está todo mundo querendo trabalhar E tem muito isso Eu não gosto Eu fico chateada Quando eu vejo isso Não mara que as coisas mudem A gente vai falando aqui Para ver se as coisas mudem É Vamos falar todo dia Um pouquinho Às vezes André Eu queria que você deixasse o seu contato Para quem quiser contratar você O seu serviço Comprar essas coisas maravilhosas Aí baratinho Que não é caro O cara vai buscar fora Cara é buscar fora Vai lá na Melhorizona Você vai achar cara Mas O meu contato é Na Delícias da Dainha O telefone de lá é 3817-1509 3817-1509 É E pode me chamar também Pelo Face Face André Clímaco André Sem i Clímaco é Ou no Delícias da Dainha também Tem a fanpage Delícias da Dainha E Meu zap É 98848-7977 98848-7977 7977 E tem o zap do meu marido também Que pode falar com ele também Meu marido Oscar O do Claudinego É 99702 99702 7291 7291 É Que nós trabalhamos juntos André Muito obrigado por você ter vindo O Rancho da Viola Ficou honrado com você Com essas coisas maravilhosas Obrigada a você Obrigado pelo bolo que você trouxe pra gente comer Daqui a pouco tem filo ali fora pra comer o bolo É O bolo que deu errado Muito obrigado Espero que você tenha gostado Gostei muito Obrigada Oi gente Eu conversei aqui com o André Clímaco Ele é confeiteira Empresária Proprietária da confeitaria Delícias da Dainha Eu espero que vocês tenham gostado Eu adorei Fica com Deus Até a próxima Se Deus quiser Tchau